O compacto J2 chegou às lojas e teve de se acostumar com a vida de celebridade. A nova incursão da JAC no mercado J2 repetirá a receita do J3 completo, com ar-condicionado, direção elétrica, motorização 1.4, que faz dele ágil e econômico. Freios ABS, airbag duplo, rodas de liga, vidros elétricos, volante com regulagem de altura, sistema de som com MP3 e, apesar do pequeno tamanho, sensor de estacionamento. Tudo de série. Ao abrir a tampa do porta-malas, você não será saudado pela indecorosa lataria nua. Há uma capa plástica na tampa e carpete forrando cada centímetro do bagageiro. A cereja do bolo está debaixo do capô. Em vez de adotar o 1.0 disponível na China, a JAC preferiu equipar o compacto com o mesmo 1.4 16 válvulas do J3, de 108 cavalos. Seu motor foi elogiado por quem guiou o J3 testado no longa duração. O bloco 1.4 trabalha com folga de potência no J2, com o hatch 100 quilos mais magro. A união de um motor forte, com pouco peso e dimensões contidas, forma um conjunto agradável para dirigir, capaz de trazer boas doses de diversão ao volante. A suspensão é macia, mas a JAC prometeu e cumpriu. Trouxe um carro completo a preço de popular. Venha fazer um test drive na JAC Motors aqui em Campinas, que fica na Avenida Orozimbo Maia, número 1454, no Cambuí. Ou ligue para 19 3794 2100 e agende uma visita.